E aí você vem comer um pãozinho. Eu sou um dono de vida, né? Você tá um problema seríssimo, né? Você sabia disso ou não? Nem você sabe do que você vai falar. Me dá, me dá, me dá pra lá. Você ainda trabalha na Dona Deola. Você não é a rainha da Inglaterra. Ela não tá aqui pra te servir, amor. Ela não vai te servir. Dá as costas, não. Nossa, que toqueira. Foi a mãe mulher, gente. Tá cara errada, hein, amigo? Eu amo que ela tava esperando isso. Ah, tudo o que ela queria. Não, eu sou boninha. Você não falou? Quer mais prevenção? Você tem medo? Você é burro. Você é ignorante da justiça. Ignorante. Tenta me bater. Tenta. Tenta. Eu não tava nem... Sabe o que você traz? Não, eu não tô falando de mais porra nenhuma. Então aqui é uma padaria gay? Eu não tô falando porra nenhuma. que isso... Que você quer tacar? Você quer tacar, seu filho da... Você quer tacar? Deixa ela bater. Desça, desça. Vamos provar. Desça, desça. Perturbada. Não põe a mão numa mulher, seu filho da... Agressão é uma mulher! Não, não faz isso não. Experimenta para a mão em mim, você vê. Não pode, deixa, é impressão. Põe a mão em mim, põe! Põe a mão em mim, põe! Põe a mão em mim, você vê. Meu, cadê? Cadê? Grava aí, grava aí, grava aí. Ah, eu não tenho mais armazenamento. Grava? Já te digo então. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ele não pode tirar ela, ninguém faz nada. Ela já agrediu, ela já demoralizou, já foi racista, já foi transfóbica, já foi homofóbica. E ela ainda consegue entrar dentro do estabelecimento. Como que ela tem esse poder de estar aqui dentro ainda? Ela não tá normal. Ela tá descalça. Ela não tá normal. Ela não tá normal. Ela não tá sendo a pessoa associada. Ela não tá respeitando ninguém aqui. Como que ela consegue entrar aqui dentro ainda? Como que você permite ela entrar aqui dentro? Por favor. Ela acabou de agredir todo mundo. Eu quero que ela saia de mim minimamente. Eu quero que ela saia de mim minimamente. Ela me agrediu. E agora passamos as duas células aí. Quais elas SA ber as as a ação? L